Oi, 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 aqui é Calmo Zulusi e aqui é uma lagrima de ghast, eu consegui, graças a Deus eu consegui, a lagrima de ghast, nossa, nem acredito, oh, não, 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 agora, meu amigo, Tô feito, eu volto com vocês quando estiver em segurança, e isso aqui, depois de muito tempo, chama Skyden, se você se lembra aqui do Never, então, até daqui a pouco, falou Oh, tem mais um, eu não ia gravar, hein, eu ia chegar lá em segurança, oh, onde que tá, eu não sei onde que tá, que coisa, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Não preciso levar o ouro pra casa, ou será que eu levo o ouro pra casa, é só bater em uma Bora, hein, o problema é agora, tem como comer, tem, tem como comer O problema é não é que sair lá no portal, cheio de vento, vai ser espertíssimo agora Não tava nem aí pra mim, não, nem acredito que eu vou conseguir Lágrima de ghast, ah, ainda falta a poção, ainda falta a poção, quer ver? Lágrima de ghast, ah, e a poção, ah, splash potion harming too, ah, nem, aqui tô aqui, awkward, ah, só um minutinho, galera, então, deixa eu só pegar os ingredientes e eu volto aqui Vamos lá, vamos ver aqui, e depois eu tenho que ter, um, um glowstone cade Cadê? Ai, não acredito, não acredito eu não tenho uma glowstone? Não é possível... Não tem Glostom... Não é possível... Não é possível... Tem Glostom... Claro... Opa... 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 Ah... Brincou... Ah... Está aqui... Nossa... Achei que não ia ter... Uma Glostom... Não é possível... Um múltiplo segundo... Para passar de... Depois de tanto tempo sem jogar Skyden... Um último segundo... Faltar uma Glostom... Não é possível... Eu estou esperando esse... Essa lágrima de gaste... Desde... Né... Quanto tempo eu estou esperando essa lágrima de gaste... Então... Poxa... Eu vou... Weakness... É isso mesmo? Não... Ah... Joguei fora... Não acredito nisso... Joguei fora o negócio... Meu Deus do céu... Ah... Tem mais um Olho de Aranha... Graças a Deus... Agora eu quero... Uma Cana de Açúcar... Opa... Uma Cana de Açúcar... Isso... Transforma isso aqui... Nisso... Pega mais um... Desse aqui... Nossa... O Olho... O Olho de Aranha... Isso é um problema... Hum... Ai... 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 Joga essas três aqui... Um... Dois... Três... Osso... Joga... Joga... Para cá... Eu preciso de mais um... Olho de Aranha... Não acredito nisso... Não acredito nisso... Vai ser osso... Aranha... Pum... 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 Não, 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 não! Eu tô precisando do olho dela. Pronto. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Só precisava de um olho. Vamos lá, hein. Só precisava de um olho. Aqui antes, ó. Então aqui vai rolar. Enquanto aqui eu faço... Transforma isso aqui. Isso aqui. Eu tô filé agora. Deixa eu jogar umas coisas pra trás aqui. Vê se eu consigo aqui. O arco nunca é demais. Ai, ai, ai. O que rolou? Poison, ae. Agora é esse aqui. Errei. Errei. Errei receita. Faz tempo que eu não mexo. Faz tempo que eu não... Vamos lá. Então tá. Veneno vai virar agora. Harming. Harming. Dano instantâneo. Ahn. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Ele quer o que? Ele quer o que? SPLASH poison. Então vou precisar de um desse aqui Splash potion harming Agora vai ficar harming 2 Potion of harming 2 Splash Muito bem É agora hein Nome e coração Quanto tempo que eu to esperando esse momento Meu Deus do céu Quanto tempo E pensando que no episódio 8 eu tava esperando isso aqui crescer Agora já tem uma fazenda desse vermelhinho aqui né Ali E agora eu to querendo melancia Melancia é o Ficamos chupando manga Agora é a tal de você Tudo que eu quero é melancia É melancia E eu descobri Que o ovo vira Ovo vira Ovo vira Carvão Vira Splash potion Nossa Eu vou jogar uma no chão Vou jogar um negócio desse aqui no chão Ele vai falar que eu posso entregar Read of magic Read of magic Nem acredito Quanto tempo que eu to esperando esse momento Lalala As três coisas aqui ó Splash potion harming Gas tear E Wand of apprentice Vou pegar Vou pegar os ovinhos para transformar em carvão Muito bem Bora lá Nossa Vai começar um novo jogo agora Provavelmente vai começar um novo jogo pra mim Porque Agora vai começar a timecraft Eu vou deixar de jogar skyden Vai começar a timecraft Vamos ver se é isso mesmo Vamos conferir Se é isso Arcanist Uh Marvelous You are truly really Nossa Me deu um caldeirão E me deu A minha wand De novo E agora eu posso E agora eu posso E agora eu posso Eu tenho que fazer um Crustible Eu tenho que fazer um Crustible Minionstone Eu posso fazer a Minionstone agora O jogo tava travado até a Minionstone Using this should be able to produce Any material you need Com a Minionstone Você vai poder fazer tudo Scribing tools Silvernug Cauldron Nossa E um livro Um certificado Que Nós vamos ler o certificado Que que é isso aqui Vamos ler Você agora está Permitido de fazer a Minionstone Nossa O poder de timecraft Então realmente O jogo agora mudou Pra timecraft Nossa Quests Não tem quest Tem Claro que tem quest Eu quero fazer mais ritos Mentira Como assim não tem Como assim não tem Não tem trabalho pra mim Ah eu quero aprofundar meus estudos Seus estudos agora Nossa Great tree E a árvore I'll give you a sapling and start Your great wood form You can prove me more The base of timecraft Transmogrification Ah nem Ele vai me dar um sapling Mas eu tenho que ser bom em Talmcraft Transmogrificação Bring me a fuel Transmitted supplies And we can make a trade O que que ele quer Ele quer Ah eu já sei o que que ele quer Eu já sei o que que ele quer Ele quer 4 bre Nossa Nossa Ele quer coisa difícil demais E ele me deu agora Isso aqui ó Scribing tools Scribing tools Agora o pau vai quebrar Primeira coisa que eu tenho que fazer É a mesa Botar essa Eu tenho que agora Estudar timecraft Pra poder fazer um combo Do timecraftiano ali ó Quer ver? Não sei se fechar aqui não Isso aqui pode vir pra cá Nossa Certificado de Minionstone Muito bem Ó É Como é que é? Eu não posso ver aqui né Como é que faz a Minionstone Se eu não me engano Tem que ter um cor cinza Tem que ter um cor cinza E é com isso aqui ó Shards of Minion É essa aqui Mas tem um negócio por dentro Que que é um negócio por dentro? Não vou lembrar Isso aqui eu sei que é por fora assim ó Agora tem uma bola cinza no meio Que eu vou ter que lembrar o que que é Mas de qualquer forma Fica aqui esse episódio E agora sim Que Agora né Agora mudou tudo Agora Ah não pera 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 Opa Sai da cadeira Sai da cadeira Sai da cama Vamos dormir Vamos dormir Cadê? Casa Construir ela aí Vamos dormir em casa Nossa Opa Opa Me entregou o caldeirão Me entregou o caldeirão Me entregou o caldeirão Me entregou o scribing tools Que eu tenho que fazer a mesa E aí eu precisaria de madeira Pra fazer a mesa Vamos ver se eu consigo aqui Duvido que eu consiga Mas vamos ver se eu consigo Mesa Mesa Hum Não Como é que é mesa? Não é Ixi Não é Não é Não é Ixi Não vai não Então tudo bem galera A gente vê No próximo episódio Eu já vou ter estudado Tomcraft E eu vou voltar Fazendo uma mesa E botando um caldeirão Fazendo um crossbow E a gente vê No próximo episódio então De Skyden Falou galera Até mais Bye bye See you later E tchau